Então, a gente vai brincar de siga aquele cara. Pica-pau, rachador, lógico, esse mesmo, tá bom? Então, você começa com um top, você pode usar o H-top, eu gosto do top puro, porque ele te dá os dados bem cruz, mas você consegue enxergar, então, ah, eu estou tendo um problema de I.O. aqui, e aí eu identifico as consultas, tem esse negócio aqui, olha que bonito, está vendo? Você pega esses caras aqui, que estão com 99% de CPU, e estão aqui, aí você vai pegar o PID, o importante é achar o PID do cara, certo? Ou então, você pode também achar o I.O. top, a I.O. top só roda como root normalmente, mas é o mesmo problema, o cara que está gerando muito volume de disco, aí você vai pegar o PID do cara aqui também. Outra forma, PG Start Activity, é um módulo do Contrib, se vocês não conhecem, deveriam conhecer. Aí você vai lá, fazer uma consultinha nele aqui, vai pegar, ah, não, estou confundindo o PG Start Activity com o PG Start Statements, pulei um slide, calma. Esse aqui todo mundo conhece, porque se você abre o PGA de mim, é isso o cara aqui que ele está explodindo na tua cara. Então, vamos ver, olha os caras que estão rodando aqui, são esses caras que estão rodando, há quanto tempo que está rodando, quando foi o Query Start, quando começou a transação, qual é a consulta, está ok? Então, vamos pegar o PID desses caras que estão rodando aqui. Então, formas de você identificar, e tem esse cara aqui que o PG Start Statements, olha lá. Ah, sabia que eu tinha ele em algum lugar aqui. Certo? Você vai ordenar pelo Total Time, na ordem inversa, quais são os caras que estão gastando maior tempo de execução. E aí você vai pegar a consultinha aqui, ah, peguei o maldito aqui, quantas chamadas e o Total Time. Aqui você não vai pegar o PID, mas você pega a consulta. Está ok? Às vezes ele não vai pegar inteira a consulta, ele vai pegar só os 1024, tem um parâmetrozinho lá que você aumenta o número, mas é uma forma de você pelo menos começar a mapear. Está ok? É uma ferramenta bem bacana aqui. Outra forma é o PGBadger. Conhece o PGBadger? Ok, vai lá, instala o PGBadger. O importante para você fazer o PGBadger é colocar o Log Min Duration Statement em zero. Senão você pega só as mais lendas. Ah, só as que demoram mais de um segundo. E a que está te ferrando é uma que demora 10 milissegundos, que deveria rodar em um milissegundo. Então não adianta colocar em um segundo, dois segundos, você tem que logar tudo. O ideal é você pegar uma partição separada e botar para... Se caso lotar a partição, você não parar o seu banco. Se você jogar o Log no mesmo diretório do banco, você pode ter surpresas desagradáveis. E monitorar. Dependendo do servidor de produção, você encontra servidores que rodam 10, 20 gigabytes em minutos. Ou segundos. A gente pegou um cliente esses dias, que a gente está atendendo agora, que faz rastreamento de... O Nelson está aí? Não, o cliente não está aí, mas eu vi ele por aí. A base cresce 7 gigas por hora. Rastreamento de monitoramento de satélites de caminhão, de frota de caminhão. 7 gigas por hora. Eu achava que o do Banco do Brasil era grande. Não é nada. Porque crescia 2, 3, 10 por dia lá, por hora. Então, esse cara aqui, o importante é você ver o time, o time, o top... Você tem várias sessões lá. O importante é você não pegar a que consome mais, a que demora mais tempo. E sim a multiplicação do número, o tempo de execução pelo número de execuções. Essa é a que consome mais. Geralmente, é essas que você vai atacar. Não é nem a que executa mais vezes e nem a que demora mais. É aquela que a combinação das duas coisas demora mais tempo. E como é que é a execução de uma consulta? Ah, é aqui que começam aqueles slidezinhos do Bruce Bondian. Todo mundo já viu os slidezinhos dele? Tá? Então, aqui, começa... Você tem a conexão, né? O libpq, o fork do post, né? Esqueminha aí aqui dentro. Primeiro, o parse. Ele vai interpretar... É o parse que fala assim, erro de sintaxe, seu idiota. Ele fica sempre fazendo isso para a gente, não fala? É, não, está errado, não é assim. Tá bom. Então, esse cara aqui vai fazer o parse e vai conferir se a sintaxe está tudo ok. É a parte do yak, que é uma linguagem específica de... Depois, você tem o tráfico copy, que é o cara que vai só desviar as consultas que vão para... Ou que são muito simples, que passam direto, ou que vão utilizar um utility, como o copy, por exemplo. Tá ok? Ou que você está usando uma função simplesmente estática, como um 2 mais 2, ou alguma coisa assim, de resultado retorna um... Select timestamp. Current timestamp. Você não precisa ir para o otimizador, você vai direto. E aqui tem o rewrite, que vai reescrever no formato que ele entende, até que vai chegar aqui, aqui no generate plan. É aqui que a gente quer mexer, o otimizador de consultas. O brinquedinho aqui está aqui. Então, plano de execução e execução. Esses dois passos aqui é o que interessa para a gente aqui na nossa brincadeira de hoje. E o explain é mais ou menos uma coisa assim, você tem vários caminhos para chegar de cá para lá. Isso aqui é o mapa do metrô aqui de São Paulo, como deveria ser daqui a dois anos. Eu trabalhei no metrô e o plano de exposição era esse, mas ela contrasou alguma coisinha aqui no caminho, faltando alguma coisa. Mas a ideia é que existe mais de um caminho para chegar no mesmo lugar. E aí o caminho que você vai fazer vai mudar muito a sua situação. Então, o explain é o cara que vai te mostrar qual o caminho que o otimizador de consultas vai fazer. O explain é bem simples e a gente vai trabalhar praticamente só com essas duas coisas aqui, o Analyze e sem o Analyze. Só isso já dá para a gente trabalhar bastante. Tem outras opções aqui para você mostrar os buffers, às vezes é bastante interessante. E tem formatos aqui que você pode exportar que podem ser interessantes para você utilizar outras ferramentas que vão ler isso. Está ok? Como é que é o explain? Explain Select 1. Olha que coisa super complexa aqui. Vamos começar pelo começo mesmo. Então, você tem um resultado, você tem um custo que foi 0,01. Esse aqui, o custo é dividido em duas partes. Tem o custo inicial e o custo final. Esse custo aqui é um custo que, antes de fazer qualquer coisa, ele já parte desse custo. Quando você tem várias etapas, você parte de alguma coisa anterior. E às vezes, por exemplo, você vai fazer um hash, antes de começar, ele tem que preparar o hash para depois fazer um hash join, por exemplo. Primeiro você faz o hash, depois o join. Então, você tem um custo inicial aqui. Está ok? Quando você vai acessar um secscan, não tem custo inicial. Quando você vai usar o índice, tem um custo inicial, que é percorrer a árvore binária, antes de começar a trazer os dados. Por isso que tem essa parte inicial e final. Aqui o número de linhas e aqui o tamanho do dado que ele vai trazer. Isso aqui é só o explain. Aqui é o que ele acha que ele vai fazer. Está ok? Não é o que vai acontecer. É o que ele acha que vai acontecer. Ele acha que vai trazer uma linha e ele acha que vai ser desse tamanho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer só isso aqui. Se eu fizer um mais um, você vê que o plano não muda. Está vendo? Continua sendo o mesmo plano. Aqui o Traffic Copy está desviando, nem está fazendo nada. Está ok? Agora vamos mudar um pouquinho aqui. Select asterisco front T. O T aqui é uma tabela que tem um serial e um texto. Bem complexo o nosso dado. Beleza? Para quem não conhece o Generate Series, ele vai inserir os números de 1 a 1.000 aqui. Tranquilo? Não tem nenhum índice aqui. Acabei de criar a tabela e acabei de inserir os dados. E eu rodei um explain. O que sai aqui? Sec Scan 1T. Você vê que ele parte de nada aqui. Está vendo? O custo inicial é zero. E tem um custo aqui. Ele acha que vai trazer 1.270 linhas. Ok? Que é uma coisa estranha aqui, né? Se a tabela tem 1.000 linhas, eu estou falando estranho. Como é que ele vai trazendo? E a largura aqui, ele acha que é 36. Se você pegar PG Conf, BR Brasil, deve estar alguma coisa perto disso. Está ok? Então, vamos rodar um Analyze aqui. Olha lá. Na verdade, ele trouxe 1.000 linhas. O explain Analyze acontece. Ele tem esse lado daqui, o começo, e mais o final, o que ele faz de verdade. Ele executa quando você põe o Analyze. Então, tem uma diferença brutal entre fazer só o explain e fazer o explain Analyze. O explain é o que ele acha que vai fazer. O explain Analyze é o que ele acha que vai fazer e o que aconteceu de verdade. Está ok? Então, você tem as duas coisas. Então, na verdade, ele trouxe só 1.000 linhas. E aqui ele traz um loop, foi uma passada só. E aqui o tempo de planejamento e o tempo de execução. É importante atentar para as duas coisas. Às vezes, tem uma consulta super complexa que o tempo de planejamento começa a aumentar muito. E aí ele vai pular lá para aquele algoritmo genético, que é um troço maluco, e que geralmente, quando você chega nesse ponto, é hora de você parar, respirar, e falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Quando você cai no algoritmo de otimização genética, é porque a sua consulta já chegou num ponto triste da história. Então, está aqui. Ele acha que vai trazer 1.270, mas ele trouxe 1.000. Como é que você resolve isso? Analyze! Vamos atualizar as estatísticas. Está ok? Olha lá. Atualizei as estatísticas, ele começou a achar certinho. Bacana? E mais? Ele achava que era 36. Passou a trazer 23. Ele corrigiu para você a largura do que vinha. Então, o que acontece? Você tem um negócio chamado autovácuo. Lembra dele? O autovácuo, ele tem um gatilho para disparar ele. O gatilho é, toda vez que você aumenta 20% dos registros, mais 500 registros. Ele vai... Não, desculpa. Isso é para o autovácuo, o autovácuo Analyze é 10% e mais 500 registros. É uma coisa assim. Está ok? E ele dispara o autovácuo de 1 em 1 minuto. Dá para configurar isso também, mas o padrão é 1 minuto, 10% e 500 registros. Então, de 1 em 1 minuto, ele vai rodar o Analyze. O Analyze pode ter rodado bem no meio do insert, por exemplo. Entendeu? Ou ele simplesmente, ele vai fazer um chute. Quando você rodar o Analyze de novo, ele vai atualizar a estatística. Então, a estatística é uma coisa dinâmica, ela vai mudando o tempo todo. Ele nunca vai acertar certinho, porque sua tabela está tendo insert, update o tempo todo. Você não vai achar que ele vai acertar. Mas quando ele começar a errar muito, está na hora de atualizar a estatística. E aí, você pode ajustar o autovácuo para aquela tabela. Imagina que tem uma tabela que sofre insert e delete o tempo todo. Você tem que limpar ela com mais frequência. Tem várias situações onde... Então, por exemplo, você acabou de fazer uma carga gigante de milhões de registros. depois que terminar, roda um Analyze para atualizar a estatística. Entendeu? PGStats. As estatísticas estão aqui. Quando você dá um select na PGStats com um TableNameT, ele vai trazer essas coisinhas aqui. Esquema NamePublic, TableNameT, o atribute, que é o nome do campo, é o ID. e aí ele vai trazer assim, olha, a porcentagem de dados que são nulos, zero. A largura média é quatro. O número de distintos, quando dá menos um, significa que é uma PK, ou seja, que ninguém se repete. Tá ok? Tem uma métrica, vocês podem olhar PGStats. E aí tem lá, valores mais comuns, frequências mais comuns, os Bounds, que são os caras que aparecem. Correlation aqui é um, ou seja, a correlation é a relação entre o aumento dos números na tabela e como ele grava no disco. Então, por exemplo, você grava um, dois, três, quatro, cinco e grava no disco um, dois, três, quatro, cinco. Na mesma ordem que estão os dados na tabela, estão os dados no disco. Isso ajuda muito o otimizador quando vai fazer um sex scan, por exemplo. Ele não vai precisar ficar passeando pelo disco, ele quer ler todos os registros de um a dez. Ele vai percorrer no disco linearmente, ao invés de aleatoriamente. Então, essa correlação é importante. Quando você usa o UID, por exemplo, a correlação aqui, então, ah, puxa, o UID é muito legal, mas tem custo, porque a correlação é muito baixa. Quando você trabalha com números aleatórios, o índice não é tão eficiente quanto com dados sequenciais. Por quê? Porque a ordem da gravação do disco é aleatória. Quando você trabalha com SSD, já muda, porque a leitura sequencial é muito mais próxima da leitura aleatória. Você pode usar o cluster, se for interessante. Porque o cluster, o que acontece? Você vai rearranjar os dados no disco na ordem de um índice. E o índice está sobre umas colunas. Em que ordem você quer rearranjar esses dados? Pode ajudar para um índice, pode atrapalhar para outro. Então, você vai pegar o índice que é mais utilizado e fazer o cluster para aquele índice que é mais utilizado. Você vai usar a pgstat user index. Beleza? Que lá te diz quais índices são mais utilizados. Está aqui o link da documentação aqui do pgstat. É uma view, porque a pgstatistic mesmo, que ela apura, é mais chatinho de olhar. Assim fica mais bonitinho, é mais legal. O que mais? Tarefas do otimizador. O otimizador, o que ele faz? Ele vai escolher o caminho. O caminho, simplificando bem, porque o otimizador é aquele nível Tom Lane da coisa, entendeu? É o cara que gosta de mexer no otimizador. Hoje em dia, tem bem mais gente, particularmente os russos têm mexido bastante no otimizador, mas o pai do brinquedo é o Tom Lane. É o cara que a gente sempre quer trazer para cá, mas ele não vem, ele não gosta, tem problemas com viagem de avião e a gente respeita e tem as suas limitações. Foi uma ou duas vezes para a Europa. Aliás, você sabe que o PG Conf acontece no Canadá por dois motivos. Um, porque é perto dos Estados Unidos. O outro, porque é fácil de obter visto para o Canadá. é mais fácil para o Canadá do que para os Estados Unidos. É por isso que o Canadá acontece lá. E o Tom Lane vai para o PG Conf, mas para outros ele não vai, porque é perto dos Estados Unidos. Então, você tem os tipos de acesso. Sequencial, que é o que a gente acabou de ver, o Bitmap Spam, o Sex Scan. Você tem o Bitmap e tem o Index. Está ok? Os tipos de acesso ao dado. Então, eu preciso pegar os dados de uma tabela. Você pode acessar por Sex Scan, por Bitmap, depois a gente vai ver que tem mais outros. Mas, vamos, simplificando, 90% dos casos são esses três aqui. Maior parte dos casos ou é Sec ou Index. E depois tem o tipo de junção quando você vai juntar mais de uma tabela. Pode ser o Nisted Loop, Hash Join ou Merge Join. E depois, você tem que discutir, além de saber que método de acesso que ele vai usar, o tipo de junção, em que ordem que ele vai fazer isso. Eu tenho três tabelas, eu junto A com B e depois eu junto com C, ou eu junto A com C, ou eu junto B com C. Qual que eu vou fazer primeiro? muda completamente de figura conforme a ordem que você vai fazer. Se as estatísticas estão defasadas, o ideal é sempre você juntar uma tabela grande com uma tabela pequena. Quando você junta duas tabelas grandes, ferra. Ok? O que mais? Então, vamos criar um índice para a nossa tabelinha lá. Beleza? Criei o índice, bonitinho. Tá? E depois eu vou fazer o Explain. Agora eu vou botar um R. Tá ok? Eu vou trazer um registro só. E aí ele vai fazer o Index Scan no índice que ele criou. Ele criou o nome do índice implicitamente, eu não dei o nome do índice, mas os nomes dos índices que o Postgres cria são muito mais legais que o do Oracle. Ele cria C01 de 29... O do Postgres, olha, é isso aqui. T, ID e DX. Beleza. Na tabela T, o custo inicial. Tem um custo inicial aqui, tá vendo? Tá ok? Aí ele trouxe um registro com a largura 23. E a condição do índice é ID igual a 42, que tá aqui. Tranquilo? Saímos de Sex Scan, passamos para o Index Scan. O Index Scan é bom para trazer um tequinho de dado. Você tem um montão, você traz um tequinho. O índice é bacana. Agora eu vou fazer assim, vou trazer ID maior que 42. Nossa tabela tem mil registros, tá ok? Agora eu vou trazer quantos? Aqui, vou trazer 958 registros. Aí ele vai fazer para o Sex Scan. É mais barato fazer o Sex Scan do que fazer o Index Scan, porque eu estou trazendo uma quantidade de dados grandes. Aí ele vai assim, poxa, eu faço a consulta aqui, tem hora que ele faz Index Scan, tem hora que ele faz Sex Scan. Uma hora você faz menor que 42, outra hora você faz menor do que mil. Um retorna, dois, imagina que você faz a mesma consulta, só muda o cara aqui no final, que a sua aplicação é dinâmica, quando a hora ele vai enfiar um cara aqui, né? Só que uma consulta traz mil, outra traz dez. Uma usa Index Scan, outra usa Sex Scan. O otimizador não está errado. Entendeu? Não adianta brigar com o Postgres. Olha quantos registros você está trazendo aqui. Está ok? Aqui você está trazendo 958, aqui você está trazendo 1. É lógico que o custo é diferente. Aqui você tem um custo de 2,49, aqui você tem um custo de 19. Aumentou. Não tem milagre. Isso não é o Postgres, qualquer banco de dados você vai ter esse tipo de problema. Não tem? Faça mil registros. Faça 1. Ah, eu tenho igual. Não, não é igual. Está ok? Outros métodos de acesso. Vamos fazer uma preparação. Vou criar uma tabelinha aqui com um serial e um inteiro aqui. Só que eu vou enfiar um número randômico aqui, tá? Bacaninha? Vou criar um índicezinho no cara aqui. E bora lá. Aí eu vou olhar aqui, olha. Para 1 eu tenho uma largura de 4, os dois são inteiros, largura de 4 bytes, ok? Só que um número de distintos, os dois, um é um número sequencial e um é um número aleatório. Olha o que acontece com o número aleatório. A correlação vai para o saco aqui, está vendo? Certo? Então, é bacana ter esse hábito de olhar PGStats. Você vai descobrindo como os dados se comportam. Antes de criar um índice, criar índice sem olhar PGStats, você está chutando. A não ser que você já conheça como são os dados na sua tabela. Se você não conhece, você vai conhecer aqui. Números de dados distintos, menos um. Todos os registros lá dentro são... Imagina que você tem sexo, masculino e feminino. Está ok? Estatisticamente, é praticamente meio a meio masculino e feminino. Ah, tem mais mulher, tem 0,1% a mais mulher do que homem. Não é, estatisticamente, não é a grande diferença. Sempre falam assim, ah, tem... Bom, não vou fazer uma piada idiota, vai. Não, não vale a pena. Tá? Me perdi por causa da piada. Olha só. Então, a correlação é tal. Vale a pena criar um índice para uma tabela onde a correlação é meio a meio? O índice não vai ser seletivo. O índice é bom para trazer um pequeno conjunto de dados dentro de um grande volume. Você tem 1.000 e traz 1.000. Você tem 1.000 e traz 500, ele vai fazer sexcan. A gente acabou de ver aqui, não é isso? Então, não adianta criar índice se você não tem um... os dados não... não tem uma boa distribuição. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui, select from where í menor do que tanto ou maior do que tanto. Aqui, a gente vai usar o bitmap hipscan. Tá ok? O or, tá vendo esse or aqui? Esse cara é do mal. Or não é um cara legal. Porque você tem duas condições ao mesmo tempo. É como se você tivesse que ir nos dados duas vezes. Então, ele vem uma vez aqui, vem outra aqui e depois junta aqui. É uma operação muito mais complexa e muito mais custosa. Olha o custo aqui. Lógico, aqui eu tenho uma quantidade de linhas também muito maior, 5.500. Mas percebe que complicou a coisa, né? Ele tem um índice... A coisa aqui complica bem mais. Agora, eu vou fazer diferente. Vou retornar só o ID quando o ID é menor que 10. Olha o que ele faz aqui. Index only scan. Olha, isso aqui é bonito. Esse aqui é legal. Esse aqui acho que veio do Postgres 9.3, se eu não me engano. Que é o index only scan. Ele não precisa... Quando você vai usar um índice, ele vai dizer, olha, eu quero o registro de número 42. A resposta de todos os problemas do universo. Ele vai... Fala assim, olha, 42 fica aqui. Aí ele vai na tabela. Primeiro ele vai no índice para saber em que lugar que está o dado. E depois ele vai na tabela e pega o dado. Se você tem um índice para o campo ID que a gente tem aqui e você só precisa trazer o ID. Não precisa trazer mais nada. Você não precisa ir na tabela. Você vai só no índice. Então, ele lê o índice e não precisa ler a tabela. Aí ele faz index only. Ele vai só no índice. Mais rápido. Então, quer dizer que se eu trouxesse mais um campo aqui, não ia rolar o index only. O número de campos que você retorna muda também. Não é só o where que muda. Não é só o from que muda. O que você traz aqui também muda a situação. Inclusive, muda a largura aqui. O width está sempre aqui. Dizendo qual que é a largura do dado que você vai retornar. Então, não é põe select asterisk. Não, não é assim, gente. Certo? Beleza? Como é que está meu tempo aí? Tem alguém vendo meu tempo? Deixa eu ver que horas são. Quanto tempo foi? Ah, está bom. Está bom, está bom. O que mais? Olha, esse aqui é bacana. Vocês conhecem esse? Tem algum erro nessa consulta, mas eu vou explicar para vocês. Vocês conhecem um campo chamado... Todo mundo conhece o ID, não conhece? Aquele campo oculto que antigamente usava e depois o pessoal... Não, por padrão não precisa colocar o ID. O ID era para ser uma pseudo primary key, não é isso? Mas depois descobriram que é melhor você criar a sua própria primary key. Agora veio os ORM e falam assim, não, não, não precisa criar primary key. Vida, faz tudo sequencial mesmo. Está difícil a vida, né? Mas tudo bem. O CT ID é o endereço físico do registro. Então, eu vou fazer um select aqui. Quando o cara for esse aqui, ele traz o endereço físico. É o bloco 22 e dentro do bloco 22 é a posição 28. Então, você tem vários blocos do disco, você tem os... Como é que fala? Não, não é setor, é... É, não, não é node. Tem um nome bonitinho, eu esqueci o nome, mas tudo bem. Você tem o agrupamento de 8K no disco, certo? Então, está no agrupamento 22 e dentro do agrupamento 22 está na posição 28. Então, é um parzinho de números aqui. Você quer o endereço, o índice, o que ele guarda? Ele fala assim, olha, ele guarda esse endereço aqui, ele guarda dentro do índice. Está ok? Agora, se eu fizer um select e disser assim, olha, eu quero nesse endereço aqui, ele já sabe onde está o dado. Você não precisa pesquisar nenhum índice. Você fala assim, vai buscar lá no disco. O cara não precisa olhar o CEP, ele já sabe exatamente onde é que é. Está ok? Aí ele vai direto. Isso aqui é o mais rápido que tem. Só que tem um problema, tem uma pegadinha aqui. Esse endereço pode mudar. Se alguém faz um update no registro, o endereço pode mudar. Se alguém faz um... Então, se você quiser usar o CTI, você põe um select for update. Para quê? Para você bloquear aquele registro, você abre uma transação, vai. Vamos explicar direito. Faz um begin, abre a transação, faz o select for update aqui, aí você bloqueou aquele registro. Ninguém vai mexer nesse cara aqui. Aí você garante que esse CTI não vai mudar enquanto você não der commit. Ou rollback. E aí você pode depois, lá embaixo, em outro pedaço, fazer um negócio assim. O RCTID pode fazer um update com o CTI, pode fazer um delete com o CTI, o que você quiser. Está ok? É muito rápido isso aqui. Muito rápido. É o método de acesso mais rápido, porque você está dando o endereço direto do cara. É divertido. Tá? O detalhe que é assim, o campo chama CTI, por exemplo, o ID, ele de que tipo que ele é? Ele é inteiro, não é isso? E o CTI, ele também tem um tipo de dado. O tipo de dado dele é TID. Tá? Então, tem gente que fica confuso com isso. Tem um tipo de dado do CTI, que é o TID. Ok? Só por isso que eu forcei aqui, no final. Deveria ter feito direito, né? Isso aqui é proprietário, não é ISO, esse método aqui de dizer o tipo de dado. Mas tudo bem. Escapou. Ah, e o otimizador? O otimizador você pode influenciar? Pode. Você tem esses caras aqui que não é para você usar. Mas você pode usar. Tem situações muito específicas em que o otimizador come bola? Tem. Quando o otimizador come bola, o que você deveria fazer? Porra, Tom Lane. O otimizador está fazendo besteira aqui. Ou você pode, enquanto o Tom Lane não resolve, enquanto a galera não resolve, você pode ir lá e quebrar a mão. E aí você pode habilitar ou desabilitar algum dos métodos de acesso que ele tem. E métodos de junção também. Tá ok? Como é que faz isso? Eu estou aqui, estou usando aqui o índice, certo? E aí eu vou lá e faço assim, olha, eu desabilito o sexcam. Tá ok? Aí ele vai fazer com o indexcam. E olha que legal, o indexcam ficou mais caro do que o sexcam. Nem sempre usar o índice é melhor. Divertido isso? Por quê? Porque eu estou trazendo 958 registros. O sexcam é mais barato do que o indexcam. É, porque é uma operação mais complexa de usar o índice. O sexcam ele vai direto. Você tem mil registros na tabela. Você quer trazer 958? Cara, varra a tabela inteira. E mais, se você tiver uma tabela com 100 registros, não adianta colocar índice e nunca vai usar o índice. Se a tabela for pequenininha, tem um limiar isso aí, tem um monte de conta. O utilizador é bom de fazer conta. E eu sou péssimo. Mas tem um limiar entre mil e 10 mil registros que acima desse número compensa usar o índice abaixo. Depende do tamanho da tabela, dos tipos de dados que você usa, de como é que é o índice, das estatísticas, blá, 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 blá. Então, não é certinho. Acima de mil ou abaixo de mil. Tem umas variáveis no caminho. Mas entenda que, às vezes, tabelas pequenas, em geral, não usam índice. Não significa que não deva existir uma primary key. Certo? Primary key não é só para usar o índice, é para garantir a unicidade dos dados. Então, o cara vai lá na pgstat user index, conhece esse bichinho? Se não conhece, você vai conhecer. Vai lá e faz um select. E olha assim, olha essa tabela que nunca usou. Esses índices, um monte de índices que nunca usou, mas é uma pk, não tira. Não remova a pk, tá ok? Vai com k. O k, a mesma coisa. O k também cria índice implicitamente. O order by, vamos olhar o order by aqui. Select as if from order by. Olha aqui. A gente tem um índice no id, né? Ele vem index can e usa o blá. Cadê o order by? O order by não aparece. Por quê? Porque ele está usando o próprio índice para ordenar. E se eu fizer um desk aqui, aí ele faz um index can, backward. Olha que bonito. Mas não é chique? Tá? Detalhe que o custo praticamente não se altera. Em alguns casos, backward. Então, esse negócio de criar índice, em algumas situações muda um pouco, mas é marginal o ganho que você tem com esse negócio de criar índice com desk e criar índice com ASCII, ascendente ou descendente. Em geral, não faz muita diferença. Em alguns casos muito específicos, pode fazer. Então, em geral, o custo aqui, o mesmo. Tanto para o... Na ordem ascendente ou descendente. Agora, eu vou fazer um order by, outro campo. Aí sim, ele fez o sex can na tabela e depois fez o sorte. Tá ok? Então, agora eu tenho dois custos. Olha o custo alto aqui. no sorte. Sentiu o drama do negócio? O sorte custou mais caro do que o sex can. Então, tem que ficar de olho aonde que está o custo. Pessoal, põe order by, põe order by em tudo. O cara faz... Tem uma consulta dentro de outra subconsulta, outra subconsulta. Ele põe order by dentro de todas as subconsultas. Isso nunca custa. Order by tem custo, sim, senhor. Não é assim, vai sair enfiando. Põe onde precisa. Tá ok? E aí, aqui, ele mostra fazendo agora ao contrário. Agora, eu vou fazer com um número pequeno de dados. O order by. Agora, ele tem o index can e o sort. Aí, o sort, saiu de 3.34, agora o sort não ficou tão caro. Tá? Lógico, você vai trazer só 42 registros, fica muito mais barato, está usando o index, blá, 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 ok? Mas só para ver como é que fica a situação do custo aqui. Aqui, nesse caso, o order by não é tão caro. Ele tem que ordenar um número menor de registros também. Tá? Olha o limit. O limit, bacana o limit. O limit, ele só vai ser executado lá no final. E isso é importante você entender. Você faz um select monstruoso, que vai varrer tabelas com milhões de registros. Lá no final, você põe limit 2. Bacana que você botou o limit 2. Ó, a consulta é mó pesada. Eu só retorno dois registros. Toda a parte pesada está aqui embaixo. Você sabe que você lê de baixo para cima, né? Primeiro ele executa isso aqui, depois ele executa isso aqui, e depois ele executa isso aqui. É por isso que o limit fica lá embaixo no código SQL, porque tem uma ordem natural das coisas. Tá ok? Então, ó, primeiro ele acessa a tabela, depois ele faz a ordenação, depois ele faz o limite. O limite ficou lá no final. Entendam isso. Eu queria botar o limite para ficar acelerado, mas se botar o limite lá no final, não resolve muito. Se você tem vários subselects, você põe um limite, se você puder limitar por um parâmetro lá no meio, vai facilitar bastante. E veja, limite sem order by não faz sentido, porque você não sabe quem você vai trazer. você quer trazer os 10 primeiros em relação ao quê? Os 10 primeiros dessa ordem aqui. Tá ok? Então, limite tem que vir com order by junto, senão não faz muito sentido, você nunca vai saber quem você está trazendo. Pode ser que você realmente não queira saber, ok. geralmente você quer saber quem você vai trazer, faz sentido. Querer saber o que vai acontecer. Agora, se você quer alguma coisa mais randômica, tudo bem, sem preconceitos. Tá? E o limite offset? O limite offset tem um cara que criou um blog, alguém já viu? Chama use the index look, já viram? Bacana. E ele fez um adesivo, sabe aquele negócio de proibido, de proibido estacionário? Ele fez com um offset. Não use offset. Em algumas situações, ele tem plena razão, vou mostrar por quê. Opa, volta, volta, volta. Aqui, limite 10, offset 10. Todo mundo sabe o que é o offset, para pular os 10 primeiros e trazer os próximos 10. Ok? Aqui, o limite aqui, tá vendo? Bacana. Agora, imagina que o offset está lá em cima. Tá vendo que o custo mudou? Porque ele tem que varrer muito mais gente aqui. Tem uma combinação meio... Não aparece de maneira muito clara aqui. Os dois parecem muito parecidos. O número de linhas está aqui, o número de linhas está aqui. Mas para chegar... Por exemplo, você começa a fazer o sex scan. Varreu 10, já era. Entendeu? Agora, aqui não tem que varrer 990 antes de poder trazer os próximos 10. Aí é do mal. Ok? O ideal aqui, se vocês quiserem, vai ler o blog do cara. Faz assim, where, o texto maior que tal e menor que tal. Aí ele usa o índice e vai fazer bonitinho. Ele manda você resolver esse problema no where. Fazer um between. Ok? Puta, mas é mais chato. É mais chato. Mas se você tem uma tabela de 10 milhões de registros e precisa paginar direto só essa tabela, é melhor fazer o where. Porque o custo lá na frente... Se você for pegar só os primeiros, beleza, não muda muito. Se você quer pegar o cara lá na frente, o limit offset vai sair um custo muito alto para você. Sim, sim, lógico. A questão é que o offset ferra com isso também. Porque de qualquer forma você tem que ordenar, trazer os registros, ordenar e depois saber quais são os mil primeiros. Entendeu? Para depois pegar os 10 seguintes. O problema é a ordem que as coisas acontecem. Se você não precisa fazer isso, a coisa melhora um pouco. Vamos lá. Isso aqui é novo no PG10. Muito legal. É para uma situação bem específica. Mas... Oi? Perdão. Voltando ao offset, uma dúvida. Se eu não tenho... Opa. Se eu não tenho um ID para fazer isso, como é que eu faço paginação? Ué, você tem que saber a ordem que você vai trazer os registros, você não sabe? Sim. É a ordem que você vai botar no where. Faz sentido? Tá bom. Vamos supor o seguinte. Eu tenho, sei lá, preço. Order by preço. Tá? Os preços variam de 1 a 100. Eu quero trazer os preços... Os... Vou pular. Vou pegar os últimos preços. Os últimos 10 mais caros. O where preço maior que 90 e menor ou igual a 100. Você traz os últimos 10. Vamos supor assim. É isso. Então, aí você tem que saber... Não é tão fácil. Mas você continua usando o limit. Desculpa. Tá? O limit você continua usando. O que você vai deixar de usar é só o offset. Tá? Eu não lembro de core salteado, bonitinho, mas... Veja. Use the index. Põe no Google que você vai achar lá o blogzinho do cara. Muito bacana. Aliás, ele tem uns livros ótimos. É o Marcos Winand. É isso? O nome dele? Muito bacana o blog. Inclusive, o livro dele também recomendo bastante. O cara... Show de bola. Conheci ele lá no PGCon, lá no Canadá. Muito gente boa. Isso aqui, o que acontece? É para resolver um problema muito... Muito, muito específico de corra... Quando você vai fazer um select com o where em dois campos de uma tabela. E esses dois campos têm uma relação entre eles. Então, nesse caso aqui, ó... Eu estou fazendo um Generate Series aqui e estou dividindo um por 100 e outro por 500. Então, é como se fosse assim. Um vai fazer 10, 20, 30, 40, 50 e o outro vai fazer 10, 50, 100, 1000. Um cresce, o outro cresce. Só que cresce em proporções diferentes. Os dados não são iguais. Mas eles têm... Os dois crescem juntos. Quando você tem uma relação assim... Tá? Olha o que acontece aqui, ó. O que acontece é isso aqui, ó. Ó, eu vou fazer um select where A igual a 1 e B igual a 0. Tá ok? São esses dois campos daqui, ó. Tá, ó. A e B. Ok? Ele acha que vai trazer 100 registros. Ele acha que vai trazer um registro, mas na verdade... Agora estou fazendo um Analyze, tá? Ele acha que vai trazer 1 e na verdade traz 100. Ele errou. Redondamente. Tá? Errou feio. Então, vou criar uma estatística. Vou dar um nome para essa estatística na coluna A e B da tabela T. E a hora que eu rodo o Analyze, ó, agora ele errou. Continuo errando. Mas ele errou por um pouquinho só. Veja, lembre que as estatísticas é uma aproximação. Nunca é exato. Mas, ó, está bem mais perto aqui, né? Tá ok? Quem atualiza estatística é o autovácuo. A questão é que quando você faz esse create estatística, ele entende que existe uma dependência entre A e B. E aí ele leva em consideração isso na hora de coletar as estatísticas e ele acerta mais esse tipo de consulta. É para um caso bem específico, tá ok? Mas existe. É para corrigir uma distorção de estatísticas nesse caso que a gente viu aqui, quando tem correlação entre duas colunas. Tá? Bem específico. Acontece todo dia? Não. Mas quando acontecer, você vai pegar... Pô, está estranho. Como é que está estranho? Ah, eu estou olhando aqui e estou olhando aqui. Isso é estranho. São essas coisas que você tem que olhar na hora de rodar um X-Plane. Está batendo o que eu estou vendo aqui? Está próximo ou está muito longe? Aqui está muito longe, não está legal. Aí eles encontraram um jeito de corrigir isso. Depois você vai olhar lá o create statistics, tem outras opções, não é só essa aqui, tem mais coisa aqui. Senão a gente vai ficar... Estamos dando um overview. Toda vez que o autovácuo for rodar o autoanalyze, ou quando você rodar o analyze na mão, que é o que eu fiz aqui, rodei na mão. Mas eu rodei depois de criar esse cara aqui. Aí ele melhorou. Quando você for coletar a estatística, ele vai coletar de um jeito que ele vai levar em consideração a correlação entre os dois campos. Porque quando você coleta a estatística, você coleta coluna por coluna. Lembra o que a gente viu no PGA Stats? Ele não olha a relação de uma coluna, depois roda... Mas uma não tem nada a ver com a outra. Agora não. Agora tem uma relação de dependência entre as duas. Ele vai levar isso em consideração. E aí a coisa melhora. Aproveitando aqui, vocês viram que aqui tem o negócio de workers aqui, está vendo? Isso aqui é a parte 9.6, é o Parallel Query. Não se assustem. Significa que ele está quebrando uma consulta em vários pedaços. Questão de hábito. É excelente para consultas pesadas e ambiente de BI. Mas em ambiente de OLTP pesado, onde você está disputando cada core do processador para um monte de gente querendo... Isso aqui pode ser um problema. Cansei de ver. Ah, meu, por que esse relatório está pesado? Vamos botar um monte de paralelo. Não, não faça isso. Às vezes não é legal. Por quê? Porque eu tenho, sei lá, 48 cores. E eu tenho 500 caras querendo... Eu tenho uma fila de gente querendo entrar. Aí pega uma consulta e pega 24 cores só para ele. A fila de gente querendo entrar aumenta. Não é legal. É melhor esse relatório rodar lento e deixar todo mundo trabalhar do que pegar. Agora, BI é o contrário. São poucas pessoas querendo entrar no banco fazendo consultas monstruosas. Aí faz sentido. Então, o Parallel Query é para um tipo de situação. E aí ele tem essa carinha. Ele fala assim, aqui foi o meu notebook, tem só quatro cores. Vamos ser razoável aqui. Então, ele quebrou em dois processos. Ele faz sozinho. Tem os parâmetros que você diz o quanto ele pode usar. Então, em um ambiente OLTP, você vai lá e fala assim, não deixa quebrar muito não. Senão, ele sai pegando um monte de core. Quando você instala o Postgres, ele já lê o número de core que você tem e joga um número lá. Esse número costuma ser a metade do número de core que você tem. Se eu não me engano, posso estar errado. Pode, é configurável. Não, na hora que você instala, ele chuta um número para você. Assim como ele chuta um monte de coisa. Ele tenta fazer o melhor, só que aí ele não sabe que tipo de sistema que vai rodar. Ele sabe quantas CPUs tem. Então, você vai ter que ajustar. Então, a partir do 9.6, fiquem atentos para isso. Function Scan, para quem nunca viu, olha que bonitinho. Aparece aqui, Function Scan. Então, pode aparecer no meio do seu plano de execução, alguma coisa assim. É quando uma função está gerando, está se comportando como se fosse uma tabela. Ele está fazendo um scan dentro de uma função. Está ok? É diferente de quando você vai usar um toDate, toChar, timestamp. Aqui não. Aqui ele se comporta como se fosse uma tabela. GenerateSeries é coisa de Deus. É legal. É bacana. Até os ateus gostam. E agora a gente vem para os métodos de Join. E aqui a coisa começa a complicar, porque agora a gente vai juntar mais uma tabela. Até aqui a gente brincou de maneira... Ok. Agora a coisa complica. E complica bastante. Não vamos complicar demais, porque senão a gente vai entrar em um nível aqui. Não vale a pena você entrar em minúcias muito grandes. Mas vamos dar uma olhada nos tipos mais comuns aqui. O Nisted Loop é esse cara aqui. Eu estou fazendo um Join da PG Classic com a PG Atribute. Estou pegando duas tabelas aqui. Está ok? E aí ele vai juntar. Agora olha como eu lê isso aqui. Calma, relaxa. Agora é aquela hora que você tem que sentar e olhar. Está vendo que tem umas setinhas aqui? Olha para as setinhas primeiro. Está ok? Setinhas. Tem um IndexCam aqui. Ah, o IndexCam eu conheço. Tem um Bitmap Ripscan. Opa, esse Bitmap eu também conheço. Então pega por aqui primeiro. Então aqui ele está acessando a tabela. Está ok? É a hora que ele vai coletar os dados. Aqui é quando ele vai juntar. Certo? Entende a diferença? Então daqui até aqui, eu estou só pegando o dado. Estou só pegando o dado. E aqui eu estou juntando. Nisted Loop é o jeito mais barato de você fazer uma tabela grande com uma pequenininha. Você pega um registro da tabela pequenininha e vê quantos bates na tabela grande. Tem cinco registros. Ele vai fazer o loop de cinco vezes, por exemplo. Está ok? Então tem que ficar de olho aqui agora. Cadê? Eu. Aqui? Não porque ele vai reescrever. O lance do otimizador é que ele vai determinar a ordem. Entendeu? A não ser que você use o ICTE. Aí a coisa mude. Common Table Expression. Sabe aquele negócio? O ID não sei o quê. Aí você está dizendo para o otimizador, eu quero fazer esse cara primeiro. Depois faz o outro. Pode ser bom, pode ser uma grande furada. Então tem que usar a CTE com muita parcimônia. Porque você está deixando, você está tirando a capacidade do otimizador decidir qual que é a melhor ordem. Às vezes você é melhor que o otimizador. Muitas vezes você é pior. Ok? Muitas vezes você é pior. Às vezes você pode ser melhor. É que os caras que escrevem o otimizador são caras legais, entendeu? Tem uns caras que programam já há um tempinho. Os caras manjam do Paranauê. Mas às vezes você vai reaproveitar mesmo o subset de dados em vários pontos da consulta. Você tem um monte de union, por exemplo. Aí pode ser legal. Então... Tá? Mas o importante aqui, é o início do loop. Agora eu vou fazer... Agora eu vou fazer o Explain Analyze com a mesma consulta. Olha o que aparece aqui. O número de loops que ele executou. E isso é importante. Porque se o número de loops for muito grande, o início do loop é uma bosta. Tá ok? Por quê? Porque significa que você não tem uma tabela pequenininha e uma grande. Você tem duas tabelas grandes. Porque o início do loop ele vai varrer várias vezes. Cada vez é rápida. Mas se você tiver que fazer muitas vezes é ruim. Então fica de olho no número de loops. Depende de quanto você usa. A tabela. O que vai ficar na memória tem um algoritmo chamado LRU. Last Recent Used. O que é o mais usado fica na memória. O que é menos usado cai fora. Tá? Então fica de olho nisso aqui. Continua sendo um início do loop. Esse é um início do loop, tudo bem. Mas pode ser um do mal. Tá? Aqui tem o Hash Join. Aqui não. Aqui é o cara que você vai juntar duas tabelas grandes. Ele vai... Só que aqui tem uma etapa intermediária. Ele vai fazer o Hash primeiro. Tá? Então o custo é uma operação mais complexa. Só que você faz uma vez só. Não tem várias interações com o Nisted Loop. Ok? Então é uma condição diferente. O Hash Join. Tá? Então se você tiver duas tabelas grandes ele vai preferir geralmente fazer um Hash Join. E tem ainda o Merge Join que é quando você tem duas tabelas com uma ordenação onde a ordem das colunas que vão ser juntadas que tem lá no Join são semelhantes. Aí ele consegue fazer o Merge Join que é um outro caso mais raro de ter. Mas está vendo? Sex Can aqui Sex Can aqui. Aí ele vai gerar um Hash desse cara para poder juntar aqui em cima. Aí ele tem um custo inicial muito mais alto. O Nisted Loop o custo inicial é como se fosse o Sex Can. Ok? O custo inicial dele é baixo. Só que se ele tiver que fazer muitos loops fica caro. Tá? Perguntas? Ah, isso aqui é uma brincadeirinha do Sebastião que o pessoal sempre pergunta eu preciso falar do PostGri, né? Você vê licitação? Dúvidas, senhores? Você pode me dar de novo a parte da modelação de licitação? É. Eu vou começar a grande do meu teste e a verdade que a gente pode mostrar a nossa marca quando vai aqui na posição do Left o PostGri se interfere ou não? O Left fica por último ou o Left Joint fica por último ou o último? Então, a ordem das tabelas no From não tem a menor diferença. Não faz diferença. Agora, quando você troca um Left sem o Left faz toda a diferença. Quanto menos Left, melhor. Tá? Se você usar o Full Joint é bem melhor do que um Left Joint. Tá? Aí, assim, tem N discussões que a gente pode fazer. Quando você vai fazer um In ou quando você vai usar um Exists? Você quer saber a resposta? Faz o Explain. Vê qual que é o custo maior. Mas faz com dados reais. Não faz com dados imaginários. Por quê? Porque você tem uma tabela grande e uma tabela pequena. O quão grande ela é? Muda a característica que ele vai fazer um um Nisted Loop ou você vai fazer um Hash Join. Então, faça sempre com dados reais. Sabe? Quando eu faço eu faço na produção. É isso, entendeu? Eu que é um grande erro está tudo errado você tem que fazer em homologação. Por quê? Porque quando você faz em produção tem mais coisas rodando em paralelo. E aí o tempo de execução muda. O plano não muda mas o tempo de execução muda. Por quê? Porque você tem um disco é o mesmo disco para todo mundo e todo mundo quer usar o disco ao mesmo tempo. É óbvio que esse disco vai responder mais lento quando tem várias coisas rodando em paralelo. Então, o importante é que a massa de dados seja semelhante à da produção mas que não tenha mais ninguém rodando. Se você tiver que fazer na produção faz de madrugada sei lá, sabe numa janela de manutenção. Eu cansei de ir para o Banco do Brasil fazer relatório de madrugada. Fiz muito isso mas isso era antes de você estar lá. quando a gente tinha acesso com o RUT a todas as máquinas lá do Banco do Brasil. Então, eu ia fazer relatório de madrugada no ambiente de produção porque ninguém tinha como fazer igual e nem podia pegar os dados do banco e levar para outro lugar. Não era bem assim o negócio. Olha, eu tinha até um crachá do Banco do Brasil já chegava lá no estacionamento até um dia que alguém foi lá e foi reiniciar não sei o quê e derrubou todo o sistema. Aí eu trouxe uma coisa que alguém lá em Brasília chegou e quem é que está acessando esse negócio aqui? Aí a gente estava em rollout ainda não estava em produção mas foi feio. Vamos lá. Ah, correlação lá nas estatísticas. com o disco. O lance aqui, o correlation. Por exemplo, uma APK a correlação é sempre 1 porque você vai o número é sequencial e vai aumentando. Quando é um serial o número vai aumentando e você vai gravando no disco para frente. Imagina que você não tem nenhum buraco no disco. Está ok? Imagina um banco de dados no zerinho. Conforme você vai gravando ele vai gravando no próximo espaço livre em disco. Não é isso? E o número que você vai colocando é o número que vai aumentando. Então o número vai aumentando e o espaço em disco vai aumentando. É a correlação entre o valor do número que você está gravando e a ordem no disco que você está gravando. Quando são números aleatórios a correlação não existe. Então, por exemplo, você tem a tabela data e você vai colocar sempre now. A tendência existe uma correlação entre a gravação no disco e o número no tempo vai aumentando. Então tem muitos dados que existem uma correlação e o banco de dados o otimizador leva isso em consideração. Porque ele está sempre pensando quanto custa para fazer isso. Então ele vai olhar o custo do sexcam. Ah, eu esqueci de colocar uma coisa. Tem um negócio que você coloca lá no banco. Que horas são? 12,20? Não, eu vou só falar. Tem um negócio lá que ele olha os custos. O custo de leitura de uma dupla, o custo de leitura sequencial, o custo de leitura aleatória. Está ok? Você pode... Ele tem uns valores padrões. Ler uma dupla custa 1. Ler uma dupla randomicamente custa 4. Se o seu disco é SSD, essa conta já muda, entendeu? Porque a leitura aleatória é quase tão rápida quanto a leitura sequencial no disco é SSD. Aí você muda isso. E aí o otimizador vai levar em consideração esses números. É, ele vai preferir usar o sexcam do que usar o índice porque fica mais fácil. Agora, se você tem um SSD, aí já muda. Então, a conta é muito complexa. A questão é, configure da melhor forma possível. se você tiver um índice, não. O sexcam? É. O sexcam é varre tudo. Tem mil registros, ele vai varrer os mil. Lembra que você coloca alguma coisa no error, ele vai varrer os mil. Ah, não. O ser, você coloca o índice. Ok? Ok? Mais plano de execução, mais plano de execução e café. Muito café. É experiência, tá? É experiência. Então, assim, o que eu mostrei para vocês é não sair mostrando consultas super complexas. Porque é assustador. Tá? A gente usa também aquele, o explain do DEPES lá, vocês não conhecem o DEPES? Você joga o plano de execução lá e ele mostra onde está. E aí você pega só aquele trechinho. Geralmente, o que eu faço quando tem muito subconsulta, eu faço o explain só de um pedaço da consulta, de uma subconsulta e vou ver aonde que está eu consigo mexer só num pedaço. Consultas muito grandes são horríveis e, assim, é difícil às vezes de achar. Vai ter uma palestra agora na sequência de mim que vai falar só sobre índices. E aí você às vezes pega realmente, olha, aqui deveria ter um índice que aí ao invés de fazer sex scan, ele vai fazer um index scan. Mas você vai olhar quantos registros ele vai trazer. Ele vai trazer um dentro de um milhão ou ele vai trazer novecentos dentro de mil? Se ele vai trazer novecentos dentro de mil, não adianta criar índice que não vai melhorar a situação. Certo? Então, tem situações em que ajuda e situações que não ajuda. Não tem um milagre, assim, você tem que entender, conhecer os seus dados e conhecer o comportamento, o que a sua consulta quer de fato trazer. E aí ver se o plano de execução faz ou não faz sentido. por isso que você tem que saber o que é um sex scan, tem que saber o que é um index scan, tem que saber o que é um hash join e saber que tem coisas que custam mais caro, custam coisas mais baratas, dependendo da situação. Tem situação que o sex scan é mais rápido. Entendeu? E aí entra, por exemplo, os índices compostos. O meu colega, eu não vou ficar entrando muito na parte de índice porque já vai ter uma palestra. A gente botou uma na sequência da outra justamente de propósito. E eu não quero sacanear o próximo palestrante. Mas o plano de execução é uma arte que você tem que treinar com consultas pequenas primeiro ou quebra em pedaços pequenos e vai entendendo como vai funcionando devagarzinho. Não tenta... Ah, peguei. Deixa eu voltar aqui para frente. Não, é tudo o contrário. Esses botões aqui. Então, você vê, mesmo com uma coisa simples de uma linha, tem várias opções diferentes do que pode acontecer. Ah, sim. Olha só. Obrigado, gente. Eu acho que o meu tempo acabou, né? Quanto tempo tem? Mais uma pergunta? Fala. Vai, vai, vai. Se você estiver no grupo, daqui a pouco eu vou botar o link no grupo. Ó, entre no grupo, entre no grupo. Eu uso em Telegram. Telegram é muito mais legal que o WhatsApp. É verdade. Para grupos é estupidamente mais legal. Hã? Degrações, alerta. Quem chamou? Oi, fala. Você estava falando sobre CTI, né? Eu achei curioso que eu desconhecia o CTI. Está na documentação, juro para você. Você não leu. Você aponta o registro do disco. Isso, você dá o endereço do disco. Do disco. Vou usar aqui o iNode. Está bom. Ok. Se por acaso eu usar ou porventura o índice ou essa identificação do iNode for inválida ou tivesse sido substituída de alguma forma. Fudeu. Qual é o comportamento do banco? Não retorna nada. Não é uma coisa que você dá where o preço é igual a mil e não tem nenhum preço a mil que ele retorna? Retorna nulo. Ele não vai cuspir eu na cara. Não, ele vai retornar nulo. O problema do CTI é que você tem que fazer isso dentro de uma transação para garantir. E você tem que travar ele. É uma operação mais delicada. A gente até usa em alguns situações, mas são situações muito específicas onde você pode ter um ganho interessante. Você não precisa de índice, percebe? CTID você não precisa de índice. É direto. Você já está dizendo o dado está aqui, o índice não precisa de índice. Então você vai selecionar você faz primeiro o select do CTID e depois você vai usar ele lá na frente. É quando você está pegando uma massa de dados, selecionando, criando uma tabela temporária, por exemplo. Você já cria a tabela temporária com o CTID. Sacou? Você vai ter uma tabela com várias, uma operação com várias fases. Aí você vai criar uma tabela temporária e pula com o CTID. Na hora que você for fazer o update na tabela lá na frente, já faz isso em cima do CTID. Begin transaction, select for update. Está ok? É legal usar essa informação para fazer análise da distribuição de dados no disco. Análise de distribuição de dados, você vai na pg status. Ah, no disco. No disco. Então, o pg status tem correlação. É para você saber como é que está no disco, pode ser uma forma. É curioso, acho que vale pelo... pela nerdice da coisa. Pela nerdice, acho que é um exercício bem bacana. No dia a dia, em termos de práticos, você vai olhar a correlação. Mesmo porque tudo isso é dinâmico. Agora está assim, amanhã não está mais. Posso levar em consideração a correlação para gerar a reconstrução do objeto? Sim. Você pode utilizar pensando em um reíndex ou em uma fragmentação. Sim. Só que não adianta fazer fragmentação, por exemplo, de U e D. Se o seu dado já é randômico, aí não adianta. Você vai lá, faz um... Como é que fala? Um cluster na tabela em cima de um UID. Os próximos UIDs, quando você continuar sendo aleatório, ele não vai vir sequencialmente, os números vêm bagunçados. Então, assim, o UID tem custos, sim. Eu tenho um artigo meu falando só sobre o uso de chaves artificiais que eu escrevi faz pouco tempo, que eu vou explorar justamente a diferença disso aí. São dois artigos, na verdade. O UID é muito legal, mas eu acho, por terror das pessoas que usam o ARM, eu acho chaves compostas muito mais legais para fazer replicação, por exemplo, porque o UID é muito utilizado em replicação. Chave composta é muito mais legal. se você trabalhar com aquele negócio de matriz filial, uma base em cada filial e consolida na matriz, se você tiver um campo chamada, uma chave composta com o número da loja, fica muito mais fácil. Você não precisa de replicação bidirecional, faz unidirecional consolidando a matriz. Várias situações. É que todo mundo é tarado por replicação bidirecional e acha que vai socar o UID e vai ser tudo lindo. Não vai ser tudo lindo, não. Tem problemas no caminho. Senhores, muito obrigado. Deixa eu dar licença para o próximo palestrante. Obrigado. Obrigado.